E aí pessoal do YouTube, aqui é a BR Tático com mais um vídeo para vocês. Isso aí é um canivete bem aguardado para mim, Cold Steel. Antes de falar dele, vou falar o seguinte, que ele veio junto com esse Sog, que por enquanto eu vou fazer um suspense dele. Esse é um canivete da Sog, meu primeiro canivete da Sog. Esse aqui, Cold Steel Voyager Astralarge, XL eles colocam. Mas antes de falar dele, eu vou falar o seguinte, ele é muito aguardado, que eu fui tributado pela Receita Federal, isso não é novidade. O problema é, 50 dias, cara, 50 dias mata, viu? Enfim, tá aqui a criança, o Sog veio junto. Eu deixei bem aberto a câmera aí, sem zoom nenhum, porque o trem é grande. E eu não sei especificar muito o tamanho dele ainda. Ele vem sempre com um clipe extra, por quê? Porque ele, como o cabo é curvo, ele não serve dos dois lados. E a criança. Cara, se você soubesse o tanto que ele é grande, você ficaria impressionado, assim como eu estou já. Vamos ver o negócio. Com lâminas grandes, qualquer desvio para algum lado, ele vai ser observado aqui. Mas você vê que, apesar de qualquer grauzinho que tiver a lâmina, aqui no começo, ele vai entortar para algum lado. Mas você vê que é bem centralizado. Isso aqui é uma lâmina de 5 polegadas e meio. Deve dar uns 13 centímetros, 13 centímetros e meio. Vamos ver antes de tudo aí se esse trem está afiado. A quantidade de um manda eles afiado, tá? Mas, claro, que eu vou dar um toque, né, sempre. Uhra, veio bem afiado. Divertido, hein? Bem afiado. Deixa eu tirar esse papelado aqui do fundo. E vamos para outras coisas que interessam mais. Vou fazer um size comparison, né? Comparação de tamanho. Para você ter noção aí, eu vou deixar a criança aqui, mais no meio. Meu EDC, 300 e... Opa, 550. Olha o tamanho da criança. Esse aqui tem 9 centímetros de lâmina. Tá vendo? Tá sentindo o drama. Então, realmente é grande. Vou colocar aqui mais ou menos aonde começa a lâmina. O Military, que é um canivete grande. Do lado de 5 polegadas e meio. Tá, eu não sei se eu vou conseguir caber aqui. Vou abrindo espaço aqui em cima. Um pouquinho mais para baixo. Hulk, também 4 polegadas. Você vê que o Hulk parece maior do que o Military do lado dele. Pelo menos é a minha impressão. E um canivete de EDC aí, tamanho comum das pessoas. 3 polegadas, mais ou menos. Acho que é 2,75. Você vê a diferença da criança. Tá, eu vou tirar um pouco disso aqui, porque senão você não vai conseguir enxergar nada. Vou deixar o Military aqui em cima. E vou colocar aqui embaixo o outro também de 4 polegadas, que é o Voyager large só. Que eu já possuía, né? Para você ver que tem um aumento substancial de tamanho, tanto no cabo, quanto... Esse aqui acaba o Voyager, esse aqui ele continua o coiso, e aqui também na ponta, né? Isso também vale para ele fechado, né? Diferença de tamanho das crianças. Vou pôr o Military do lado, só para comparação. Então, é enorme, tá? Eu vou falar primeiro, por que eu comprei um canivete desse tamanho? Porque eu descobri que a lâmina fixa não funcionava muito bem no meu kit EDC. Tá? A ergonomia desse trem é fenomenal, cara. Você tem que experimentar. Então, ele não funcionava muito bem no meu EDC. Então, eu quis... Esse aqui fica já no meu kit de EDC. Eu queria um negócio maior. Depois, eu... Eu, eu... Assim, esses dois vão ficar dentro do meu kit de EDC. Pelo menos o plano é esse. Se der e couber lá, esses dois vão ficar. Esse aqui é enorme, cara. Pô... Às vezes, a triad lock é leve. É meio ruimzinha de soltar. Que medo. Acho que não ficou medo para ninguém fazer isso. Porque se o negócio pega teu dedo, ele arranca fora. É uma lâmina de 4 milímetros de espessura. Ele tem uma espessura do military. Full flat ground também. É se eu olhar, é a mesma espessura. Só que... Ainda assim, ele com a ponta precisa, né? Ele tem o formato meio Bowie. Então, cara, é grande. Pistol grip, se você quiser segurar mais para trás, mais para frente o normal, né? Ainda dá para você segurar aqui um pouco, porque é tão grande que dá um espaço. Então, é um canivete tal mesmo, cara. O pocket clip. Eu vou falar aqui. Eu provavelmente não vou usar ele no bolso, viu? Pelo menos não tem planos. Mas, é um treco interessante. É um puta de um canivete enorme. Bem afiado. E em comparação a outros aí, é muito legal, cara. Curti mesmo. Daí ele tem o clipe reversível, né? O Lennyard Hole. O formato dele é muito interessante. Nossa, ele é bem mais grosso, hein? Você pega, em comparação com o military. Dizem que a lâmina parece ser mais grossa perto aqui. Deixa eu ver se eu consigo sentir mais... Acho que o military é mais fino perto do fio aqui, né? Mas, ainda assim, cara. Eu gostei demais. Realmente é impressionante um canivete desse tamanho. Eu vou falar o seguinte. Esse daqui é um dos maiores canivetes que existem no mercado, cara. A Cold Steel ainda faz alguns maiores, tipo o Raja, o Espada e outros lá. Mas, fugindo da Cold Steel, é difícil você achar um canivete desse tamanho. Sempre tem um ou outro aí, né? Mas é difícil achar. E, principalmente, pelo preço que ele é. E aí, se não me engano, ele custa uns 60 dólares aí. E é muito interessante. Muito interessante. E a US-8 é um aço bom. É top, mas é bom. A espessura é boa. A trava, a tried lock, eu acho que é uma das melhores do mercado. Se não, é melhor. Então, realmente, é uma coisa aí que você dificilmente vai poder equiparar, ainda mais pelo preço, né? Realmente, isso aqui pode ser usado como uso tático. Ou então, se você tem um trabalho aí que você usa muito, sei lá, precisa de uma faca grande aí. E é por isso que eu quero manter esse conjuntinho junto no meu kit. Esses dois aqui. E só, eu não sei se é porque eu usei mais esse. Já, esse aqui já carregou aqui no bolso umas quantas vezes. Há tempos atrás, mas já. Esse daqui parece ser muito mais... Tem muito mais... Aderente, né? Mais áspero. Do que esse daqui. E o G10 da Spyro, que ele já... Esse daqui já não é novo, anda pra caramba comigo. Então, ele já fica mais liso, né? Mas, realmente, é impressionante. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Primeiras impressões do Voyager XL XL, né? Então, é... Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E abraço.